O líder agora é também o maior de todos os tempos. Produtor de mais de 8 milhões de reais. Líder das estatísticas do Jockey Club de Sorocaba por 8 temporadas. Entre seus filhos, destaque para Guafa Grimity. Tao J. Guirripe. Party Hard. Esplêndido. Esplêndido! 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 Rosto de Super Bowl! Genoma Lake WA Vitória de Genoma Lake número Mega Dungeon! O maior de todos os tempos! Vimere! Vimere! Mantirou! Mantiremo! Ameno! Ameno! 3 им 1 2 Amém.